Quer conhecer as principais curiosidades sobre o segundo trailer de Mulher Maravilha? Então se liga nesse vídeo com 7 detalhes sobre a nova prévia do filme. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo, eu não preciso de laço da verdade pra dizer que você tem que deixar o like nesse vídeo. E essa é mais uma edição do Nerd News, que hoje vai te mostrar os principais detalhes sobre o segundo trailer oficial de Mulher Maravilha. A prévia foi divulgada na última semana pela Warner Bros. e traz ali algumas indicações do que a gente pode ver lá dentro da sala do cinema. A gente reuniu tudo em uma lista e te conta a partir de agora. Se liga! É o nosso ato sagrado defender o mundo. E é o que eu vou fazer. Começando por uma cena que mostra que o filme se passará, pelo menos em parte, no presente, depois dos acontecimentos de Batman vs Superman e A Origem da Justiça. Na tomada em questão, a heroína fala que aprendeu alguma coisa há muito tempo atrás. Isso enquanto ela tá olhando uma foto do início do século XX, ou seja, lá enquanto ocorria a Primeira Guerra Mundial. De qualquer forma, a gente sabe que a maior parte do tempo de tela será focado no passado, quando a Diana conhece o mundo dos homens por meio do Steve Trevor. Mas depois de contar toda a origem da Mulher Maravilha, certamente com essa cena, o filme vai deixar um gancho pro filme da Liga da Justiça, que chega aos cinemas em novembro de 2017. Eu costumava querer salvar o mundo. Esse lugar lindo lindo. Mas o mais perto você vai chegar, o mais você vê a grande escuridão dentro. E agora vamos falar sobre as armas utilizadas pela Mulher Maravilha nesse filme. Em algumas cenas podemos ver Diana pegando a sua espada e o seu escudo, ao que parece na surdina. Ou seja, assim como na recente minissérie em quadrinhos A Lenda da Mulher Maravilha, a Princesa Diana não deverá contar com o apoio de sua mãe, a Rainha Hipólita, para sair de Temícera e se tornar uma guerreira. Eu não posso estar por enquanto as vidas inocentes estão perdidas. Outras armas que a Princesa Diana vai utilizar nesse filme são clássicas dos quadrinhos e já estão presentes nesse segundo trailer. O bracelete, por exemplo, vai ser utilizado para salvar a vida de Steve Trevor em uma cena em especial que está lá nesse segundo trailer. Por outro lado, cara, é tão lindo poder ver a Mulher Maravilha em live action, utilizando o seu laço da verdade, brilhando em amarelo e dourado. Só faltou mesmo ali a presença do avião invisível. Só que não. Agora vamos falar sobre a relação entre Steve Trevor e a Princesa Diana. O personagem de Chris Pine será resgatado pela Mulher Maravilha na Ilha Paraíso e a partir daí será o responsável por introduzir o mundo dos homens à Mulher Maravilha. Em uma cena em especial, por exemplo, podemos ver um mocinho dizendo que Diana é sua secretária. E é lógico que além de tudo isso, o cara ainda vai ser o interesse romântico da princesa nesse filme. Em algumas cenas podemos ver uma das prováveis antagonistas desse filme, mas afinal, quem é aquela vilã? Ainda não foi revelada a identidade da personagem, mas a tendência é que ela seja a Doutora Veneno. A personagem será interpretada por Helena Anaya e foi criada em 1942. Além de ter ali, em seu retrospecto, nada menos do que ter trabalhado para os nazistas. Imagina a figura. E o Ares, o deus da guerra, também pode aparecer nesse filme? Pode sim, apesar da gente não ter nada de concreto, pelo menos até agora. Em uma das cenas desse segundo trailer, podemos ver Diana lutando contra o personagem que será interpretado pelo ator Danny Houston. E olha, eu não quero entregar nada para vocês, mas tá rolando um rumor por aí de que o ator vai interpretar justamente o vilão Ares. Será? Isso é algo que a gente só vai saber mais pra frente conforme a Warner for liberando mais informações sobre o filme. E agora um fato sobre o tom do filme, em especial sobre a diretora Patty Jenkins. Ao que podemos ver pelo trailer, a cineasta será a primeira a dar um pouco mais de coloração para esse universo expandido da DC Comics. Essa prévia do filme apresenta cores vibrantes, como o vermelho e o azul do Uniforme da Mulher Maravilha e o amarelo do Laço da Verdade. Bem diferente daquela estética vista nos filmes dirigidos por Zack Snyder. O que você espera desse filme da Mulher Maravilha? O que você espera desse filme da Mulher Maravilha? aqui embaixo nos comentários. Deixa também o like pra ajudar a gente na divulgação. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no Nerd News. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora. Um grande abraço e até já! Tchau! 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 Tchau!